Eu vou cantar agora a canção mais importante da minha vida, dos momentos mais difíceis, foi quando veio a inspiração de Deus e eu compus para Ele o que é a vitória. Irmãos amados, sei o quanto tem chorado, tantos problemas assolando as nações, enfermidades, desemprego, muita fome, gritos de guerra, desesperos, aflições, mas ainda existe solução para o teu problema, entregue a Cristo, Ele pode resolver, receberás a tua bênção hoje mesmo e no teu rosto um sorriso a te ter. Quer vitória? Vai chorando, geme e chora. Quer vitória? Vai chorando, geme e chora. Levanta a mão, receba a bênção nesta hora. É só pedir, mas vai chorando, geme e chora. As tuas lágrimas o anjo tem colhido E tem levado até o trono do Senhor Enquanto as lágrimas estão se derramando Ele derrama sua graça, seu amor Não tenha medo da tripulação da vida Tribulação também passou nosso Jesus Que sofrimento teve Cristo no Calvário Como chorou por todos nós ali na cruz Oh, oh, não Quer vitória? Vai chorando, geme e chora. Quer vitória? Vai chorando, geme e chora. Levanta a mão, receba a bênção nesta hora. É só pedir, mas vai chorando, geme e chora. E quantas vezes tu ficas desesperado Se preocupando com o que pode acontecer Se está difícil, dobre agora os teus joelhos E deixe as lágrimas molhar todo o teu ser Então verás que quando choras Quando choras, Deus responde Resolve tudo e te consola o coração Sinta esse anjo enxugando o teu rosto Hoje tu vais com a vitória em tuas mãos Tudo bom não Oh, 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 oh vá Quer vitória? Vai chorando, geme e chora Quer vitória? Vai chorando, geme e chora. Quer vitória? Vai chorando, geme e chora Quer vitória, vai chorando, geme e chora Quer vitória, vai chorando, geme e chora Levanta a mão, receba a bênção nesta hora É só pedir, mas vai chorando, geme e chora Quer vitória, vai chorando, geme e chora